oi gente tudo bem com vocês eu espero que sim que estejam todos muito 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 bem estejam todos prosperando bastante com as vendas de geladinho ou com o produto que você vende aí o produto que você mesmo produz aí na sua casa e vende e tira sua renda através disso bom hoje eu vou ensinar aqui pra vocês ensinar não né é uma sugestão porque eu apenas passo pra vocês é as minhas experiências coisas que dão certo pra mim então eu passo pra vocês que se for bom pra vocês também com certeza vocês vão fazer e assim como eu estou vendendo meus clientes estão gostando vocês também vão vender e o cliente de vocês vão gostar vocês vão ter bastante lucro se tá certo a minha receita ou não eu não tô aqui seguindo regra nem pra discutir com ninguém regras de culinária é simplesmente a receita que eu faço que vende super bem que os clientes elogiam voltam pra comprar e que dão lucro então vamos lá nós vamos precisar aqui ó a que eu ia dizendo e não concluir essa é uma receitinha mais uma daquelas que você pode vender o seu geladinho por um real isso mesmo é mais uma receitinha que você vai ter um geladinho super cremoso delicioso com sabor bem parecido ao sabor do geladinho gourmet mas que você pode vender por um real então nós vamos precisar de um litro de leite leite integral estou usando aqui tá bom porque nem adiantaria usar um leite desnatado e usar isso aqui né paçoquinha açúcar não vai não não tem nada a ver né já teve pessoa aí que comentou pedindo para fazer com leite desnatado eu estou pesquisando e logo com fé em deus eu vou conseguir uma receitinha para fazer tudo light tudo desnatado logo logo vai vir uma novidade então vamos lá um litro de leite integral aqui nessa xícara eu tenho quatro colheres de sopa de açúcar vamos precisar também de três colheres de sopa de creme de leite caseiro é aquele creme de leite que eu já ensinei aqui no canal eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do vídeo que eu ensino a fazer esse creme de leite caseiro creme de leite maravilhoso pessoal pode fazer sem medo ele é o mesmo creme de leite que você compra no mercado só que é caseiro e super econômico e vamos precisar de uma colher rasa de liga neutra e vamos precisar de 4 paçoquinha a dica que eu te dou que você compra a paçoquinha aquele pote grande aquele pote que vem com 1 kg de paçoquinha que aquele pote essas paçoquinhas sai por um pouquinho menos de 20 centavos então ela sai bem baratinha tá bom então vamos começar aqui a nossa receitinha então vamos começar a preparar esse geladinho pessoal eu não vou utilizar o liquidificador porque como eu já falei em um outro vídeo aqui tem receitas que você faz no liquidificador dá muita espuma e você perde muito rendimento do seu geladinho porque você precisa retirar espuma se você coloca espuma no saquinho ele vai encher de ar seu geladinho não vai ficar bom então eu prefiro fazer fora do liquidificador as receitas que me possibilitam fazer fora do liquidificador para evitar espuma e ter 100% do rendimento do nosso geladinho vou pegar aqui as paçoquinhas ó e vou se você quiser triturar elas no processador ou no liquidificador fique à vontade eu vou só aqui ó fazer isso aqui com um garfinho porque a paçoquinha é tão molinha né então é bem simples tá vou amassar elas todas aqui já volto então aqui ó já triturei aqui com um garfinho toda a paçoquinha é tão fácil tão rápido que eu prefiro fazer assim não precisa nem sujar seu liquidificador nem fazer tanto barulho então vou passar aqui para minha tigela e agora vamos pegar aqui a xícara de açúcar e aqui nessa xícara de açúcar eu já vou colocar a colher rasa de liga neutra uma colher rasa de liga neutra vou misturar com esse açúcar bem misturadinho então aqui eu já misturei bem misturado aqui ó a liga neutra ao açúcar vamos colocar na tigela também agora vou dar uma misturada aqui nesses ingredientes secos primeiro a paçoca ela fica é bem grosseiro mesmo né aqui ó eu não triturei ela para virar um pó é uma triturada bem grosseira mesmo é para ficar realmente esses pedacinhos de amendoim no meio do geladinho que o pessoal gosta tá bom mas fica a seu critério se você quiser triturar ela ao ponto dela virar um pó agora vou começar aqui com os ingredientes líquidos e mais uma vez pessoal quero pedir desculpa as pessoas pouquíssimas pessoas que reclamam achando meus vídeos longos não dá para fazer mais rápido que isso como eu já disse eu não vou ensinar de qualquer jeito vou acrescentar aqui o leite um litro de leite então eu gosto de dar todas as dicas porque coisas que já deram errado pra mim eu preciso ensinar para vocês não passarem por isso se eu sei que alguma coisa não vai dar certo eu já vou explicar aqui também então não tem como você querer aprender fazer uma receita em um segundo não dá se você se dispõe a assistir um vídeo de aprender alguma coisa você precisa tirar um tempinho então não dá pra mim fazer o vídeo correndo tá e a qualidade também dos vídeos eu gravo com celular na minha casa na minha cozinha tem um bebê então às vezes vai ter barulho eu moro no condomínio tem muita gente então eu faço o meu melhor e faço com muito amor com muito carinho para ajudar quem realmente quer aprender não que eu seja expert em alguma coisa que eu saiba alguma coisa mas eu passo aqui as minhas experiências e agradeço muito a todos que deixam vários comentários maravilhosos as pessoas que elogiam que gostam e peço desculpa para quem não gosta então agora que eu vou colocar o creme de leite o creme de leite caseiro mais uma vez lembrando que eu vou deixar o link do vídeo onde eu ensino fazer esse creme de leite na descrição aqui desse vídeo tá bom é bem fácil de se fazer e super econômico você vai economizar um bom dinheiro fazendo aí seu próprio creme de leite sem contar que o teor de gordura dele fica bem maior e ajuda o nosso geladinho ficar mais cremoso e sem cristais de gelo vou dar uma misturadinha aqui vou pegar o meu fuê para misturar melhor dissolver todos esses ingredientes então aqui vamos misturar tudo até virar uma mistura bem homogênea só o que não vai ficar bem homogênea é a paçoca né porque os pedacinhos de paçoca aqui nem todos irão dissolver eu já fiz o cálculo aqui tá pessoal todos os ingredientes desta receitinha ficou por 4 reais como eu disse prefira comprar a paçoca naquele pote maior se não der você compra ela avulsa no supermercado costuma custar acho que 50 centavos vai encarecer um pouquinho sua receita né porque aqui eu tô fazendo cálculo que a paçoca saiu por 20 centavos cada uma né tô usando 4 então essa receita ficou por 4 reais no final vou falar quanto ficou cada geladinho então agora aqui pessoal tá pronto depois de misturar bem aqui ó tá tudo muito bem misturado já tá bem cremosinho aqui o líquido e agora vou começar a encher os saquinhos olha não tem uma espuma nada de espuma então o que que acontece eu vou aproveitar 100% desse líquido não vou precisar retirar nada por isso nosso geladinho fica mais lucrativo vou começar a encher o saquinho lembrando que agora aqui eu vou usar o saquinho número 4 tá medida dele 4 por 20 se eu não me engano ele é o número 4 então vou colocar 80 ml em cada saquinho então tá aqui ó pessoal o saquinho número 4 que eu vou utilizar tá tá aqui ó o medidor 80 ml tem aqui ó lá tá abaixo do 100 acho que dá pra ver direitinho tá ó deixa eu sacudir pra vocês verem ó lá ó abaixo do 100 tá vendo 80 ml e eu vou encher aqui o saquinho tô mostrando pra vocês pra vocês verem né que a medida que eu tô colocando o tamanho tudo certinho pra você poder vender por um real aqui então assim esse aqui você pode vender por um real olha só ele vai ficar super cremoso você vai me contar e depois vai ficar cremoso muito gostoso semelhantemente ao geladinho gourmet só não tem o leite condensado né 80 ml tá como eu mostrei aqui aqui ó 80 ml tem um excesso de líquido aqui no na ponta do saquinho então tá aqui ó geladinho de paçoca pra ser vendido por um real você vai ter um lucro muito bom mesmo vendendo por um real vou encher todos os saquinhos vem mostrando quantos renderam então pessoal aqui estão nossos geladinhos prontinhos aí você vai me dizer mas que negócio é esse esses saquinhos menores não são menores que que aconteceu aqui ó vou mostrar pra vocês os meus saquinhos número 4 não eles acabaram não deu pra fazer toda a receita aí eu peguei número 5 que eu tinha aqui coloquei a mesma quantidade 80 ml tá bom tem uns que vai dar uns 85 ml por aí então aqui ó os saquinhos número 4 deu 11 saquinhos aqui eu tinha 11 saquinhos deu 11 aí eu completei com esses aqui ó aqui deu mais 4 porque o meu número 4 acabou eu usei o número 5 mas com a mesma quantidade que tem no número 4 para eu poder falar direitinho para vocês quantos renderam então ao todo renderam 15 geladinhos tá 15 geladinhos de de 80 ml cada então renderam 15 gente o preço de custo preço final de custo de cada geladinho foi de 35 centavos incluindo a porcentagem da energia elétrica para congelar os geladinhos incluindo saquinho incluindo tudo 35 centavos saiu para mim cada saquinho desse tá bom aqui ó cada todos com pedacinhos de paçoca de amendoim uma delícia viu cada um saiu para mim por 35 centavos esse aqui é o número 4 ó vou certinho aqui na minha mão e aí eu enchi o número 5 deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui tá vendo ele é mais baixinho mas ele é mais gordinho tem a mesma quantidade nos dois os dois tem 80 ml tá bom o que muda o formato do saquinho e mas é bom você fazer sempre no número 4 que a pessoa vê ele mais compridinho assim ela pensa que tem mais infelizmente é o pensamento das pessoas então saiu por 35 centavos o preço de venda é uma sugestão para que você venda por um real que já dá para você ter um lucro e você vai vender bastante mas é um preço sugestivo você vai vender pelo preço que você quiser que você achar que deve vender tá bom a sugestão que eu dou que você venda por um real uma sugestão e caso você queira adicionar três colheres de leite em pó nessa receita fique à vontade para deixar mais cremosa ainda não é necessário porque essa receita já fica bem cremosinha mas se você quiser adicionar três colheres de sopa de leite em pó fique à vontade tá bom aí você vai ter que calcular o preço que vai compensar para você então é isso eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão dessa dica dessa receitinha e se gostou deixe seu like se você ainda não é inscrito no canal se inscreve para ajudar no crescimento do canal fiquem todos com deus eu oro a deus que abençoe a venda de todos vocês que prospere os caminhos que abre as portas que envie clientes abençoados para cada um de vocês e pra mim também lógico que eu preciso e fiquem todos com deus muito obrigada tchau tchau e até o próximo vídeo